Chegando aqui para o nosso quarto vídeo sobre Tesouro Direto e agora para falar de Tesouro IPCA+. Se você não acompanhou os outros três, eu sugiro fortemente que você faça isso, porque você pode cair de paraquedas aqui e não entender vários conceitos que eu estou falando. Então eu vou deixar aqui a playlist do Tesouro Direto para você acompanhar do zero desde o primeiro vídeo. Sem mais delongas, Tesouro IPCA+, bora falar sobre ele. E aí meus caros, Rodrigo aqui e este é o Urso da Bolsa, agora falando de Tesouro IPCA+. Se você é iniciante, tem o meu ebook aqui gratuito para você fazer download com diversos conceitos iniciais sobre o mercado e a mentalidade que você tem que ter para começar a investir. Eu também faço o convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o gostei para me ajudar a espalhar esse conteúdo relevante com mais pessoas, para a gente trazer todo mundo aí para a Bolsa de Valores e começar a investir fora da poupança. Mas vamos lá, Tesouro IPCA+, nada mais é do que um título de dívida do governo, no qual você que é um poupador, ou seja, você consegue fazer com que sobre dinheiro no fim do mês e você tem um dinheirinho que você quer render. Então você, como poupador, empresta dinheiro para o governo, que é um deficitário, ou seja, que precisa daquele dinheiro para financiar obras, saúde, infraestrutura, e aí você empresta para o governo e ele vai te pagar uns juros, então ele vai te remunerar por aquilo. Como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente tem alguns tipos de títulos do governo, é o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic, que é o pós-fixado, e o Tesouro IPCA+, que é o tema deste dito cujo vídeo dos quais eu vos falo. Mas vamos desmembrar isso aqui para você entender. Tesouro IPCA+, essa parte do IPCA, o nominho dele, é uma rentabilidade pós-fixada, isso significa que ele vai render indexado a alguma coisa vigente na economia. O que é essa alguma coisa? É o IPCA, é o nosso índice principal de inflação medido pelo IBGE. Então, se a inflação subir no intervalo de hoje para daqui a três anos, o rendimento do seu Tesouro IPCA vai acompanhar esse aumento da inflação, ele vai render o que tiver vigente a inflação com o passar do tempo. Agora, a partezinha do mais, Tesouro IPCA+, essa partezinha do mais, é uma rentabilidade pré-fixada. Então, na verdade, o Tesouro IPCA tem uma rentabilidade híbrida, ele tem uma parte pós-fixada, que ele vai render o que tiver inflação rendendo no período, mais uma taxa pré-fixada, que é aquela taxa que você sabe quanto vai ser na hora que você compra o título. Então, quando você olhar na sua corretora, vai estar lá Tesouro IPCA mais 2%. Então, ele vai render o que a inflação tiver vigente no período, mais essa taxazinha aí que é pré-fixada e que é definida na hora da compra. Por conta dessa taxa pré-fixada, do maisinho do nome, você tem o risco mais eminente ali de marcação ao mercado, que é um deságio na hora de você vender o seu título, caso você não leve ele até o vencimento. Se você levar ele até o vencimento, ele vai render exatamente aquilo que ele está falando, o quanto que foi a inflação do período, mais essa taxa pré-fixada. Se você precisar vender antes da data do vencimento, você tem o risco de marcação ao mercado, que você pode vender com deságio ou deságio, eu falo isso um pouco mais no vídeo de Tesouro Prefixado. Então, eu vou deixar o link aqui desse vídeo especificamente, dá uma olhada lá. O outro risco que tem é o risco de crédito. Então, como eu falei também nos outros vídeos dos outros títulos, é o risco do governo te dar um calote. Mas esses títulos do governo são comumente conhecidos aí no mercado como títulos livres de risco, porque a chance do governo te dar um calote é quase nula. Em último caso, ele imprime dinheiro, ele faz uma rolagem da dívida, enfim, ele faz alguma coisa para arrecadar dinheiro e poder pagar a dívida que ele tem com você. Se chegar ao ponto de ele te dar um calote, é porque já estamos no apocalipse, o mundo está acabando, enfim. Então, é muito difícil mesmo. É conhecido como taxa livre de risco. É o mais seguro aí dos títulos do mercado. Então, recapitulando, você tem dois riscos principais. O risco de marcação ao mercado, o risco do mercado, né, de você ter um deságio, você precisar vender antes do vencimento desse título. E você tem o risco de crédito, que é do governo te dar um calote, mas a gente conhece isso como taxa livre de risco, que é quase nula. Agora, um outro conceito que você precisa entender antes da gente avançar para a tela do meu computador e identificar lá, te mostrar rapidinho quais são os tesouros IPCA+, é o conceito de rentabilidade nominal e rentabilidade real. Qual que é a diferença? Rentabilidade nominal, vamos supor que você fez um investimento que ele te rendeu 10% no ano. Então, esse é um rendimento nominal. Agora, vamos supor que nesse mesmo período que você teve esse investimento, a inflação vigente no período foi de 6% ao ano. Então, a sua rentabilidade nominal foi 10%. Agora, a sua rentabilidade real foi a sua rentabilidade nominal, tirando a inflação. Não é subtrair um pelo outro. Existe uma formulinha, mas para simplificar é praticamente subtrair um pelo outro. E vamos simplificar utilizando dessa maneira. Então, qual que é a sua rentabilidade real nesse exemplo que eu dei? Seria de 4%. Porque a sua nominal foi de 10%, só que a inflação no período foi de 6%. 10% menos 6% a grosso modo, não é assim que faz a conta. Daria ali por volta uma rentabilidade real de 4%. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque o Tesouro IPCA+, caso você leve ele até o vencimento, de novo, porque existe o risco de marcação no mercado, se você levar ele até o vencimento, você sempre vai ter uma rentabilidade real. Por que você sempre vai ter uma rentabilidade real? Porque ele vai sempre render o que tiver vigente a inflação no período, mais aquela taxazinha ali pré-fixada. Então, você sempre vai ter uma taxazinha ali acima da inflação, que vai ser aquela taxa que vai ser a sua rentabilidade real. Você vai estar protegido da inflação, mais uma taxa ali pré-fixada. Então, você vai ter uma rentabilidade real do seu investimento. Agora, beleza. Vamos para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar na corretora Rico. Não é uma recomendação. Dá uma olhada, estuda quais são as opções de corretora. Mas é a que eu gosto, é a que eu utilizo aí na maior parte do tempo. Vou te mostrar na tela como você identifica um Tesouro IPCA+, e como você pode fazer uma leitura dele e um resumo aqui, uma consolidação de tudo o que a gente falou até agora de Tesouro IPCA+. Bora. Seguinte, meus caros, já estamos aqui logados na Rico. Eu cliquei em Tesouro Direto e aqui ele me dá as opções de Tesouro Direto. Tesouro IPCA+, Tesouro Selic e Tesouro Prefixado, que é o que a gente vem falando até agora nessa série. Então, Tesouro IPCA+, a gente tem algumas opções aqui. Se você ver, vamos fazer a leitura desse aqui, por exemplo. Tesouro IPCA+, 2026. Então, de novo, relembrando que a gente conversou aqui ao longo desse vídeo. IPCA, ele vai ter uma rentabilidade pós-fixada, mais uma rentabilidade pré-fixada, que é esse maisinho do nome dele. E o 2026 é o vencimento dele. Então, ele vence 15 de agosto de 2026. E a rentabilidade dele, olha que interessante como que é, como que está escrito aqui. Ele vai render 2,44%. Então, esse 2,44% é a rentabilidade pré-fixada dele relacionada com esse maisinho do nome aqui. E a inflação é justamente o IPCA. Então, o que ele vai render esse título aqui? Ele vai render a inflação no período mais 2,44%. Então, aquele conceito que eu acabei de explicar a vocês de rentabilidade real, dá para a gente visualizar aqui com mais clareza. Por quê? Ao longo desse período, esse título vai te render a inflação, então você vai estar sempre protegido da inflação, mais 2,44%. Então, se a inflação no período for de 15%, ele vai render 15%, mais esses 2,44% ao ano no período. Então, você vai garantir uma rentabilidade real porque vai estar sempre acima da inflação. isso ser, de novo, não esquece do risco de marcação ao mercado porque ele tem uma taxinha aqui prefixada que é esses 2,44% e isso aqui está sujeito a marcação ao mercado. Então, se você vender esse título antes do vencimento, que é 15 de 8 de 2026, você corre o risco de ter um deságio, ou seja, de possivelmente ficar com uma rentabilidade até negativa. Beleza? Vamos simular isso aqui rapidinho para vocês verem. Então, a gente clica ali em simular investimentos, coloca ali e aqui ele vai ter uma simulação que não é muito precisa. por quê? Porque a inflação hoje é um valor e a inflação ao longo de um período de 6 anos, de 2020 a 2026, pode subir, pode descer, pode subir muito, pode não subir nada. Então, aqui ele vai considerar a inflação de hoje, ele não vai considerar a movimentação da inflação no futuro. Então, é realmente só uma simulação ali, uma pincelada do que pode ser a sua rentabilidade. Qual que é o valor que você pretende investir? Vamos colocar aqui 200 reais, vai? Um pouquinho? Simular. Então, aqui você tem uma expectativa da sua rentabilidade. Você investe 200 e líquido você teria 257,80. O imposto de renda seria de 15%, a tabela é regressiva, então quanto mais tempo você deixar o dinheiro investido, menos você paga de imposto de renda. Mas, de novo, aqui ele está considerando a inflação nos patamares que ela está hoje atualmente. Ele não considera nenhum tipo de movimentação para cima ou para baixo da inflação, mas é uma ideia que você pode ter na sua rentabilidade. Fechou? Então, é isso, meus caros, minhas caras. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de Tesouro IPCA+, e dessa série falando dos três títulos de Tesouro Direto e o que é Tesouro Direto como um todo. Ainda pretendo trazer alguns outros vídeos, deixa uma sugestão aqui para mim, comenta o que você quer saber sobre Tesouro Direto, ficou com alguma dúvida? Quer um exemplo mais prático ainda? Deu comprando, demonstrando como faz essa compra? Ou alguma dúvida específica que eu deixei de responder nesses vídeos? Deixa aqui, comenta o que você quer saber que eu vou estar de olho, vou estar respondendo vocês e quem sabe eu traga novos vídeos se houver muita gente aí interessada. Me dá aquela força com o gostei, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e me segue no Instagram robahotcassioli que eu converso com vocês e tenho um conteúdo diferente aqui do que eu posto no YouTube. Tamo junto, é isso e até a próxima. Tchau!